Pinho! Oi Alice, vem cá, segura, fala comigo aqui? Tô com medo de apanhar agora, né? Para! Tô brincando. É, mas eu não, eu não gostei do jeito que o Pedro falou com você. Ah, relaxa, normal. Mesmo assim, eu queria te pedir desculpa. Ah, impossível, né? Como assim impossível? É possível porque você não fez nada pra me pedir desculpa. Vai desculpa por quê? Por você ser bonita, interessante, deixar seu namorado louco de cima. Olha, que assim parece que você tá me cantando mesmo, Binha. Pô, eu que peço desculpas então se eu dei essa impressão. Só tô sendo sincero, Alice. O que eu posso fazer se você tem uma beleza absolutamente verdadeira? Obrigada. E olha, acredita em mim, eu não tô tentando te roubar de ninguém. Aliás, eu duvido que alguém consiga te tirar do Pedro, né? Eu sei o quanto você gosta dele. É verdade. Agora, aproveitando o nosso papo, posso trocar uma ideia legal com você? Claro. Eu acho que você tinha que respeitar mais o Pedrão. E ele? Não tem que me respeitar também? Não, mas ele faz isso, Alice. Só que do jeito dele. Não tô gostando. Ué, mas não foi você que escolheu namorar com ele? Foi. Mas ele tá muito diferente agora. Ué, você tem certeza? Desde que eu conheci o Pedro, eu já saquei o tipo de cara que ele era. E qual é a dele? Ah, Lourinha. É aquele tipo antigo de namorado, sabe? Tipo? Ah, tipo das antigas, sabe? Aquele romantismo todo, não deixa a mulher fazer nada, faz de tudo por ela. Ainda existem uns caras assim. Mas isso é bom, não é? Ah, é você que vai dizer, né, Alice? Por exemplo, mulheres mais independentes, com mais força de vontade, elas não são ideais pra esse tipo. Por quê? Ah, como eu te falei, eles gostam de estar no controle, mostrar que amam, que cuidam, esse tipo de coisa. Mas eu não gosto de ser controlada. Ah, sei lá. Eu acho maneiro um cara com esse tipo de atitude. Mas bom, foi você que escolheu, né? Ah, o traidor. Ah, a famosa. Você vai se arrepender, hein? Do quê? De ter colocado a Roberta encilada. Sempre moderninha, né, Eva? Sempre debochado, né? Eu? Imagina. Minha garota saindo aqui. Se tu encostar em mim, eu grito, hein? Essa parada da cadeia. Devia dar cadeia pra pessoas como você. Eva, a sua filha é minha. A minha filha é dela. Isso é o que a gente vai ver. Sai daqui! É pra já. Mas na moral, não é pena ser ser mais velha. Olha o respeito! Tá na geladeira. Bom dia, Carla. Oi. Tá tudo bem? Tá, tudo bem. Você tá usando a mesma roupa de ontem? Não, Pilar. Imagina. Podia jurar que sim. A impressão soa. Será? Com certeza. Eu não costumo me enganar. É, e eu não costumo repetir roupa. Tá estranha. A impressão soa de novo, Pilar. Parece que levou um susto. Sabe o que é, Pilar? É que te encontrar assim logo pela manhã sempre dá um pouquinho de medo. Estranha. Posso passar? Oi, Tomás. É que eu não te vi. Tá. E posso passar ou não? Nossa, que mal humor logo cedo. Bom dia. É. Mal humor de ter que trocar cumprimentos com você logo cedo. É. A Carla também não tava nos melhores dias dela. Ah, é? Não sabia. Vocês brigaram? Não. Longe disso. Ah, é? Tão juntinhos? E cá, pra que que você quer saber? Colocar no blogzinho? Não, não tem mais blog. Eu só tava puxando papo. É. Puxou tanto que, ó, arrebentou. Desculpa. Fugindo do esforço? Pô, hoje não deu. Esqueci meu pé quebrado falso em casa. Pode fazer gracinha, mas usar isso aqui é um saco, tá? Ah, que nada, Pilar. Aproveita as mordomias de pobre filhinha machucada e fica na paz, beleza? Não é tão fácil assim. Qual é a dificuldade? Essa porcaria aqui. Fica coçando, não posso mexer. E ainda tenho que tomar cuidado pra meu pai não descobrir nada. Ih, sossega aí, garota. Daqui a pouquinho você tira isso. Só é importante que você não manche a sua nova imagem de jeito nenhum. Pelo menos eu tô fazendo a minha parte. É. Eu te falei, ó, tem que ser com cuidado. Ontem quase que eu fui desmascarado. Como assim? Ah, os seis quase descobrem o que eu tô fazendo. Eles te pegaram? Quase isso. Fala logo, garoto. Ih, não se preocupa não, já tá tudo no esquema. Como é que você fez pra sair do rolo? Eu sou muito bom com as palavras. Tô vendo. Tá me enrolando aí? Não tem por que me preocupar a minha cúmplice. Com problemas tão banais, né? Relaxa, tá tudo certo. Você tá me deixando fora das coisas. Vem cá. Você não confia em mim, não? Nem um pouco. Faz bem. A gente se vê na aula. 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 Eu não faço ideia de onde eu tenho colocado. No mesmo lugar que o bom senso, né, Tomás? Pedro, você tem lição de moral agora? Me ajuda a procurar? O que? O bom senso ou o livro? Tô brincando. Tu não lembra não onde eu coloco, cara? Não. Acabei de ir em outro lugar. Ô, Tomás, tu sabe mesmo o que você tá fazendo, né? Sei, Pedro. Não aconteceu nada. Tá. Se você diz, beleza. Pode ficar tranquilo. Eu tô, e você? Tô. Deixa eu te falar. Você nunca pensou em avançar mais no namoro, não? E a discussão aqui é você, não eu, hein? Eu tô querendo conversar, cara. Divide comigo. Tá, vai. Pergunta. É isso. Já perguntei. Você nunca teve vontade de dar o próximo passo? Já. Então? É porque minha mãe sempre me disse o negócio. Existe o lugar, a hora e a pessoa certa. Se você arruma dessas coisas, cara, você pode estragar tudo. E tá faltando o quê? A hora e o lugar. Mas convenhamos que nem sempre dá pra escolher a hora e o lugar certo, né? Cara, você tem que pensar mais com a cabeça e menos com o resto, irmão. Tá ligado. E também não pode esquecer que mulher encara essas coisas de uma forma diferente. Diferente como? Sei lá. Só sei que é. Aqui. Toma. Pô, nem vi, cara. Se fosse a Pilar, hein? Tinha me mordido, eu sei. Bora. E aí? 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 E aí, tu não cansa não? Não, ainda mais uns 20 minutos e de repente eu começo a suar Para a palhaçada, teu número não funciona mais não, ô babaca Pera aí, agora você me confundiu, Pedro O que você tá falando, né? Você sabe muito bem Pior que eu não sei não Mas, ó, fazer exercício ajuda a lidar a atenção Acho que você tá precisando O único exercício que eu tô com vontade de fazer aqui é te encher de porrada, moleque De repente, eu não sei se eu vou levar Mas até aí qualquer exercício vale a pena Não, 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 tu não vale o esforço Você vai me falar o que eu fiz de errado ou eu tenho que adivinhar? O lance do Diego Foi você, eu sei que foi você Ah, pera aí, Pedro, na moral, moleque Agora eu me perdi, mano Tá falando das notas baixas do cara? Porque isso ele faz sozinho Não adianta vir de gracinha, não, Binho Eu sei que foi você que colocou a garrafinha lá Para com isso, moleque Já falei que eu tô aqui na paz, cara Pegou a mania da Roberta, já achava que eu sou culpado em tudo agora A Roberta te sacou direitinho, Binho Só que ninguém imaginava que você fosse capaz de ser tão canalha É o amor É ela me sacar, é claro Não eu ser canalha Porque eu não sou Eu sou legal com todo mundo Você é falso Você é falso E tua máscara caiu, irmão Para com isso, cara Nem sei que lance de garrafinha é esse Só a Lábia, lógico que sabe Tá na tua cara que tu sabe, moleque Pelo que eu tenho que admitir que tu é bom Melhor que pilar Dá de 10 a 0 nela Só que acabou Aí, Pedro Você tem certeza que você não quer vir treinar comigo? Só se foi outra vida Porque nessa tu perdeu E ó, fica longe dos meus amigos, hein Ouviu? E tem Tchau Tchau